Pra Dedé Pai? Foi! Não tem negócio com ele não rapaz Foi! Não tem negócio com ele não Ele disse que ia te pegar aí No escuro Ele disse que ia te pegar aí no escuro Foi, tava cheio assim Ele disse que ia pra Dedé Cheio do recanto Sim Vai A bala caiu aqui A bala caiu aonde? Aqui ó Caiu a bala foi? Achei a bala aqui ó Achou? A bala? Mostra a bala É de revólver ou de que? Essa é de revólver É? É E o buraco? Da onde foi o buraco? É o buraco Vou mostrar aí Olha Foi com essa bala aí Foi com essa bala aí Foi de revólver? Foi de revólver Quem foi que atirou? Foi de revólver Foi o bandido não? Roubou de revólver Ave Maria Cuidado Cuidado Não dorme nesse quarto aqui não Dorme não? Não E dorme aonde? Mas você já dormiu ali não foi? Hã? Você já dormiu ali não foi? Foi E quem foi quebrasteia? Hã? Quem foi quebrasteia? A cobra Foi quem? A cobra não saiu nas casas Foi a cobra foi? Foi E quem roubou a porta ali? Cidagota Foi? Roubou a porta do quarto Foi ele foi? Foi E como o poxa ele arrancou a porta dali? Cargou nas costas Então você tomava a porta? Hã? Você tomava a porta? Tomava porra Ele é mais de revólver Hã? Ele é mais de revólver Com essa bala aí? Sim O revólver só de bala E foi? Cadê a bala? Foi Eita pois eu tinha medo vici Tem medo de noite? É Tchau É Tchau 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 Tchau